Eu morro, guelho. Que medo. Matei dois. Calma que o pai tá um. Matei os três. Boa, ele é ruim! Uma pipa terrível, mano, esse daqui da... É horroroso, velho. Que porra é essa. Boa de alp na colher. Nossa Senhora. Meu Deus. Alguém equipa isso aqui, velho. Então tá né, então! Pega esse triple kill! Começa a gritar a fraga! Não, isso aí é o que? Morte de Tourette! Levantar a mão! Nossa, morte de Tourette! Pelo amor de Deus! Eu peguei! Mano! Eu jogo com uma HK, velho! O helicóptero deu telebap no cara, no ar! Estamos cercadaço, hein! Tamo! Eu buguei! Mano, eu tô muito bugado, velho! Me ajuda aqui, senhor! Mano, olha esse jogo, velho! Não, velho! Eu gostaria que vocês dissem isso aqui, mano! Gostaria muito que vocês dissem isso! Muito bom, senhor! Muito bom, senhor! Oh! 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 Did you fucking see that?! Ah! Entregaram! Entregaram uma paçoquinha! Vamoslicar! Qual é? Ah, foi, 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 deus, ajuda, ajuda, eu vou ter que aprontar uma com esses caras aqui, mano. Caralho, 30. Nossa, meu deus, o cara foi, mano, obliterado no handgrid, velho. Eu errei esse tiro. Eu errei esse tiro, não, não errei esse tiro não, alguém clipe aí. Vai pra acertar a faca lá? Que? Nossa, clipe aí, Snoopy, clipe aí isso. Aqui, ó, marquei ela pra vocês. Direito. Eu sei, eu sei, eu vou ver, relaxa. A melhor, a melhor, não tem como. Foda-se. Oh, dez segundinhos eu volto, hein. Boa, boa. Cinco segundos. Boa, boa. Deu tempo, deu tempo. Caralho, olha que coisa feia que eu vi da cara. É, vamos continuar gameplay aqui, mano. Se bem que eu tô duro, eu não posso reclamar nada, mano. Mano, olha o vídeo do cara, pô. Eu sei o vídeo. Eu acho que é ele, hein. O cara tá na dúvida, sou eu, mano. Tá ligado? Pô. Tipo, sei lá, tá ligado? Joga na loja, joga na loja. Aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O cara tá ligado ali. Vamos lá, vai lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Meu Deus, mano Ah, droga Ah, droga Você vai me matar aqui, voltou e matou Louco, rapaziada, calma Isso, eu vou morrer Provavelmente eu vou morrer aqui, tá? Eu também, tá, eu também Ombro Não Não, tiro Tem um cara no meio do trilho Do trem, aliás Meu Deus, mano Meu Deus, não, 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 não vem, não vem, me deixa morrer Deixei um na vida Os caras perderam a fight, mano, tu não viu na minha tela, Johnny Meu Deus, que play foi essa, tá? Aqui foi aula de fuga, mano Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tá cheio de dinheiro ali Se pegar dinheiro, comprava outra máscara Caralho, velho Nunca perdeu aí, Tony Tá em casa 1v1 Outro voando, vai brilhar, eu morri. Vou descer aqui embaixo. Vou descer mais ruim. Sem pisão. Nossa, que baralho. Ai. Por tanto que o bagulho é forte jogar de controle no PC, tá ligado? Então eu não vejo os caras do mesmo jeito, mano. Antes eu admirava muito mais o que eu achava que era um bagulho muito mais... Tipo, mais natural, tá ligado? E não é, mano. Não é, mano. Vocês podem falar o que for, mano. Só que... Depois que... Tá de wallhack, viu? O R8 passando atrás da parede. Tomar no culo aqui. Mas enfim, depois que eu vi o tanto que... Que o bagulho é roubado jogar de fove, mais aim assist, mais... Mais o controle. Mais o bagulho que tira o input lag do controle. Eu... Mano, sei lá, mano. Eu não consigo mais... Olhar uma gameplay assim e falar... Caralho, esse cara joga muito, tá ligado? Não consigo, mano. Pra mim, eu consigo ver, por exemplo, o Nine jogando assim. Eu falo... Mano, esse maluque é... Esse moleque é cabuloso, mano. Não tem como, tá ligado? Eu vejo, sei lá, o... O... O Tony lá da gringa, lá. O THW lá. O molequinho é bom também, tá ligado? No... Na Rebirth. Ele é um cara que faz os clipes no mouse, saca? Tem o Neo também. Que se... Tipo... Tem... Apesar de muita gente... É... Falar que o cara é cheatado. Eu vejo a tela dele. Tipo, eu vejo que são coisas possíveis de se fazer, tá ligado? E eu acho o cara... O cara é bom também. E tipo, não... Entendeu? Agora, outra coisa é você ver um cara jogando no console. Isso é óbvio. Porque o cara tem o In Assist, só que o In Assist dele não é tão forte, tá ligado? Porque é um bagulho simplesmente... Capado, porque... O desempenho do console é uma merda e... Corta o desempenho do In Assist. O cara já tá com 80 de FOV. Já tá com 40 de FPS. Aí sim. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.